No jornal E correm através da madrugada A única velhice O traio bom O traio bom O traio bom Tem muito aí E passam a contar O que sobrou Eu vi na brigada E de toda a paz E de toda a paz E de toda a paz E de toda a paz